Amém. 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 Valene, São José, Valene, São José, Valene, São José, Valene. A oração final. A voz glorioso São José, ofereço este terço em louvor e glória de Jesus, Maria e José, para que seja minha luz, minha guarda, meu guia, proteção, defesa, amparo, fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos, tribulações e agonia. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio para que me alcanceis a graça que desejo, falai em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra e alegrai a minha alma para a honra e glória de Jesus, Maria e vossa. Amém. Nosso glorioso Pai São José, rogai por nós.